Eu vou botar a mão em cima, não dá em nada Não sei, eu tô pra Brasília Chega lá, nós vamos decidir E aí que nós vamos recorrer lá Eu soube dessa história A casa dele fica próxima ao hospital O meu irmão ia pro hospital ver se meu pai tava morto Quando ele viu a pajete do meu irmão passando Ele largou a bala, meu irmão largou a bala pra trás Que não ia morrer, que meu pai já tava morto Ele atirou primeiro Aí meu irmão foi e atirou de volta E já tava meu pai morto Vai correr também? Mas ele tá coragido Porque além do meu pai morto A justiça de Alagoas ainda decretou a prisão do meu irmão Que aqui é assim, Alagoas O baixinho Alagoas é assim, o estado corrompo Tá com um ano Que o Manuel morreu A perícia do sangue neve, o melhor perícia que tem Não deu em nada Estou em cima e não tá em nada E tá com dois metros mais ou menos E o meu pai foi pra Maceió Fez um pato com o Renan Velho O Renan Pai, o senador E paz E paz E não ia mais acontecer nada Porque já tinha matado o Manuel E ia ficar por isso mesmo O que ele fez? Matou meu pai Tá aí Renan Pai Você não atendia o telefone do meu pai E dizia que não ia mais acontecer nada Que ele ficasse quieto Que ficasse apaziguando a família Aí ele, você mandou meu pai apaziguar a família Pra matar meu pai Tá bonito pra sua cara isso Tá insistente Aplausos 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 Desde o dia que Manuel morreu Que ninguém tem mais pai E a gente procurou Ninguém tem mais pai A gente procurou O secretário de segurança Até a boba da peste E ninguém Se promociona Agora fica a maviatura agora Não é que quando a gente precisou Vocês não mandaram Não mandaram Aplausos 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 Aplausos